O que parecia distante e até impossível aconteceu. A BCC e Núcleo de Criadores de Minas Gerais conseguiram colocar o cavalo crioulo dentro da maior feira mundial do Zebu. Mais que isso, fazer com que os dois disputassem os grandes campeonatos na mesma pista. A Expo Zebu é a maior feira de Zebu do mundo. Aqui brilham os melhores e vencer tem sabor especial. Aê, meu dedo, zero! Zero! Comemora você, 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 Buiú! Aê, Buiú! Aê! Na pista sagrada de Uberaba, Minas Gerais, capital do Zebu, representadas todas as raças zebuínas criadas no país. A seleção de Zebu no Brasil evoluiu demais. Na 52ª Expo Zebu, quase 47 milhões de reais comercializados. A exposição que movimenta muito dinheiro. O faturamento dos leilões é muito alto. Este ano, 452 estrangeiros de 30 países diferentes. Um aumento de 30% com relação ao ano passado. Nem gente do mundo inteiro aqui. É a vitrine máxima do Zebu. Mas em termos de novidade, o assunto foi essa turma. Já tinha visto cavalo de crioulo assim de pertinho? Não, só pelo canal rural que sempre está transmitindo os leilões. E eu sou criador do Mangalarga Machado. O Mangalarga Machado é realmente uma raça que destaca e muito forte, né? Gosto demais da conta. Muito. Cavalo bom, né? Para manejo no campo, para trabalhar. Muito bom. Gente, agora entram, então, os nossos animais na pista oficial do Zebu. Imaginem que momento, que momento especial esse. Um momento histórico. Sem dúvida, sem dúvida. Muito, muito emocionante realmente para a raça crioula. Realmente emocionante para a raça crioula. A integração é importante. Não existe pecuária sem cavalo. E eu acho que é um casamento perfeito. O crioulo é de trabalho. Vem para isso. E estar junto com o Esposebu, assim, é um privilégio, né? Eu achei muito legal. É muito interessante o cavalo crioulo estar aqui, né? Participando da Esposebu. Isso para nós é muito importante. É uma raça rústica, né? De trabalho. Tem a ver os dois, né? Opa! Tem muito a ver. Eu acho que cavalo faz parte da composição da fazenda. Precisa ter manejo com o gado e esse manejo com a cavalo. Então, eu acho que é uma composição que cabe muito bem. Eu acho que o crioulo é muito bem-vindo nessa pista.